Do livro Luz à Cima, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, a escritura do Evangelho. Quando Jesus recomendou a pregação da boa nova em diversos rumos, reuniu-se o pequeno colégio apostólico em torno dele, na humilde residência de Pedro, onde choveram as perguntas no inquérito afetuoso. Mestre, disse Filipe, ponderado, se os maus nos impedirem os passos, o que faremos? Caber-nos a recurso à autoridade punitiva? Nossa missão, replicou Jesus pensativo, destina-me a converter maldade em bondade e sombra em luz. Ainda que semelhante transformação nos custe sacrifício e tempo, o programa não pode ser outro. Mas, obtemperou Tomé, e se fomos atacados por criminosos? Mesmo assim, confirmou o Cristo, nosso ministério é de redenção, perdoando e amando sempre. Persistindo no bem, atingiremos a vitória final. Senhor, objetou Tiago, filho de Alfeu, se interpelados pelos fariseus amantes da lei, que diretrizes tomaremos. São eles depositários de sagrados textos com que justificam hábilmente a orgulhosa conduta que adotam. São arguciosos e discutidores. Dizem serdeiros dos profetas. Como agir se o novo reino determina a fraternidade isenta da tirania? Ainda aí, explicou o Messias Nazareno, cabe-nos testemunhar as ideias novas. Consagraremos a lei de Moisés com nosso respeito. Contudo, renovar-lhe-emos o sentido sublime, tal qual a semente que se desdobra em frutos abençoados. A justiça constituirá a raiz de nosso trabalho terrestre. Todavia, só o espírito de sacrifício garante irnos-á a colheita. Verificando-se ligeira pausa, Tadeu, que se impressionara vivamente com a resposta, acrescentou. E se os casuístas nos confundirem? Rogaremos a inspiração divina para a nossa expressão humana. Mas que sucederá se o nosso entendimento permanecer obscuro, a ponto de não conseguirmos registrar o socorro do alto? Insistiu o apóstolo. Esclareceu Jesus sorridente. Será então necessário purificar o vaso do coração, esperando a claridade de cima. Mas que sucederá se o nosso entendimento permanecer obscuro, a ponto de não conseguirmos registrar o socorro do alto? Insistiu o apóstolo. Esclareceu Jesus sorridente. Será então necessário purificar o vaso do coração, esperando a claridade de cima. Nesse ponto, André interferiu perguntando. Mestre, em nossa pregação chamaremos indistintamente as criaturas? Ajudaremos a todos sem exigências, respondeu o Salvador, com significativa inflexão na voz. Senhor, interrogou Simão precavido. Temos boa vontade, mas somos também fracos pecadores. E se cairmos na estrada? E se muitas vezes ouvirmos as sugestões do mal, despertando depois nas teias do remorso? Pedro, retrocou o divino amigo. Levantar e prosseguir é o remédio. No entanto, teimou o pescador. E se a nossa queda for tão desastrosa que impossibilite o reerguimento imediato? Rearticularemos os braços desconjuntados. Remendaremos o coração em frangalhos. E louvaremos o Pai pelas proveitosas lições que houvermos recolhido, seguindo adiante. E se os demônios nos atacarem? Interrogou João de olhos límpidos. Atraí-los, emos, a glória do trabalho pacífico. Se nos odiarem e perseguirem, comentou Tiago, filho de Zebedeu. Serão amparados por nós no asilo da oração. E se esses inimigos poderosos e inteligentes nos destruírem? Inquiriu o filho de Querióde. O Espírito é imortal, elucidou Jesus calmamente. E a justiça enraiza-se em toda parte. Foi então que Levi, homem prático e habituado à estatística, observou o prudente. Senhor, o fariseu leatora, baseando-se nas suas instruções. O sado seu possui rolos preciosos a que recorre na propaganda dos princípios que abraça. O gentio, sustentando as suas escolas, conta com milhares de pergaminhos, arquivando pensamentos e convicções dos filósofos gregos e persas, egípcios e romanos. E nós? A que documentos recorremos? Que material mobilizaremos para ensinar em nome do Pai sábio e misericordioso? O mestre meditou longamente e falou. Usaremos a palavra quando for necessário. Sabendo, porém, que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Valernos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino do céu. No entanto, não ignoraremos que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão e da sombra. Utilizaremos, pois, todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da boa nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, através de nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Pousando à destra, acentuou. A escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Os doze companheiros entreolharam-se admirados e o silêncio caiu entre eles, enquanto as águas cristalinas não longe refletiam o céu imensamente azul, cortado de brisas vespertinas que anunciavam as primeiras visões da noite. Legenda Adriana Zanotto